Coragem que vou governar o Brasil, mas mulher não é só coragem, é carinho também. Carinho que dedico a minha filha e ao meu neto, carinho com que abraço a minha mãe, que me acompanha e me abençoa. É com esse imenso carinho que quero cuidar do meu povo e a ele dedicar os próximos anos da minha vida. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos paz no mundo. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o Brasil. que Deus abençoe o Brasil. Meu irmão tem o Brasil, que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o Brasil. E demais ministros que honram esta solenidade. Demais membros da mesa, chefes de delegação estrangeira, ministros de estado, governadores, membros do congresso nacional, ministro dos tribunais superiores, minhas senhoras e meus senhores. Presidente Dilma Rousseff, a nação inteira está emocionada e orgulhosa de nossas instituições milhões de brasileiras e brasileiros estão com os olhos e os ouvidos nesta solenidade que encerra o processo de constituição de um novo governo, legitimado pela vontade do povo resultado de eleições livres e participativas. Aqui, neste momento, V. Exª aceita a responsabilidade de governar o país e firma o seu pacto de honra com o povo, através do juramento constitucional que o Congresso recebe. Esta solenidade é a mais alta e significativa do sistema representativo de governo. Plena de simbolismo, porque através deste compromisso, a Presidente eleita assume a responsabilidade que a Constituição lhe impõe. A força destas palavras, lidas por V. Exª, marcadas pela emoção e a imponência da cerimônia, é obscurecida em sua densidade, que é de uma aliança indelével entre a nova Presidente e a nação. Manter e defender a Constituição, observar as leis. É o primeiro compromisso feito com a democracia, que é preservar o Estado de direito, governo das leis e não dos homens, e uma confissão de fé nos direitos políticos, civis, humanos e na liberdade. O segundo é o de promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eis o barro do trabalho de V. Exª a partir de agora, todo dia e a cada momento, na promoção do bem geral, independente de qualquer discriminação política, religiosa ou de cor, porque todos somos iguais perante a lei e o governo, como V. Exª acentuou. Esse juramento sobre a unidade nacional é o que nos obriga a fidelidade aos ideais republicanos, na sustentação da federação, da nossa integridade territorial e da independência do Brasil. Não cedendo na defesa de nossa soberania e ajudando o mundo no respeito à democracia, aos direitos humanos, às oportunidades de trabalho e à liberdade de expressão. Um bom governo é aquele que faz a felicidade do povo numa forte e inquebrantável aliança entre governantes e governados. Deus deu-me a felicidade de presidir esta solenidade. Eu sei a carga deste juramento e o quanto de responsabilidade ele representa. Estamos sendo testemunhas de uma página até hoje não escrita na história do Brasil. A ascensão e o coroamento da luta da mulher que chega ao cargo mais alto do país com Dilma Rousseff. Uma mulher que viveu todas as angústias do seu tempo, que fez do serviço público um apostolado, com sua obstinação pelo trabalho e que mostrou ao país nos embates eleitorais, seu profundo conhecimento dos problemas brasileiros, além do seu espírito público, do seu caráter e da firmeza em decidir e julgar. Nas mãos de Vossa Excelência, Presidente Dilma, estão a partir de agora o destino e as esperanças do povo brasileiro. Suas qualidades nos asseguram anos de crescimento e concórdia, de diálogo e de união nacional, no terreno comum do interesse público da valorização dos mais frágeis, sem temer os mais fortes. Para essa tarefa é o seu chamamento. Cabe a Vossa Excelência a responsabilidade difícil de substituir. Um grande presidente que concluiu, sendo operário, o ciclo republicano da participação de todas as classes no comando desta nação. Este homem é o líder carismático, popular, que colocou o Brasil no novo patamar internacional, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas Vossa Excelência, Presidente Dilma Rousseff, foi a segunda alma do governo Lula. E vai continuar essa obra com o toque humano e sábio da mulher, mãos femininas encarregadas de dar e receber o carinho de brasileiras e de brasileiros. Tem Vossa Excelência também ao seu lado o Vice-Presidente Michel Temer, homem de grandes serviços prestados ao país. Importante expressão política, um dos maiores juristas do Brasil, com inteligência e virtudes pessoais e de caráter, prudência e lealdade que serão colocados ao serviço de vosso governo. E da nossa nação, e que muito contribuiu com o seu trabalho de articulador para a vitória das forças que a consagraram. Expresso o desejo do Congresso de colaborar com o governo de Vossa Excelência, pelo bem do país, para a construção de um Brasil de todos, como Vossa Excelência mesmo acaba de dizer. Vivendo a democracia, regime da maioria, com o sentimento de respeito às minorias. Temos certeza que Vossa Excelência irá realizar um grande mandato. Vivemos um período de paz social, de convivência harmoniosa e de estabilidade política. Presidente Dilma Rousseff, há uma palavra que domina o sentimento de todos os brasileiros neste momento. É uma palavra que nos dá tranquilidade e esperança. Que nos dá a sensação de porto e estrada seguros. Esta palavra é confiança. É com confiança que o Brasil entrega seu destino e sua caminhada a uma mulher. Dilma Rousseff, presidente do Brasil. Com estas palavras, eu quero agradecer a presença dos senhores chefes de Estado, chefes de governo e representantes de países amigos. Das autoridades diplomáticas, eclesiásticas, civis e militares. Bem como dos senhores ilustres convidados. E declaro encerrada esta sessão. Bom, tivemos então aí o encerramento dessa sessão de toma de posse do presidente Dilma Rousseff. Um discurso muito amplo, com a área de se esperar, surgindo uma série de temas importantes, entre eles as questões da política externa, da questão social, sobretudo, marcando, como já havia marcado antes, que o compromisso de redução da pobreza será, fundamentalmente, uma linha mestra do trabalho. Ou seja, ela destacou alguns elementos. Gostaria agora de ouvir os comentários do professor Marcos Magalhães. Entre eles, o de consolidar a obra do presidente Lula na sua tarefa de transformar o Brasil num país desenvolvido, mas sem miséria. Isso ela acentuou muito claramente, né, professor? É, conferiu prioridade clara o discurso. Por sinal, foi advogada, né, que ela mesma redigiu. E a gente pode observar que, de fato, o discurso tem a cara dela. Não foi feito por um especialista em pronunciamento, porque ela não confere aquele espaço que, geralmente, um especialista de pronunciamento daria para que a fraterna se manifestasse. Temos ali algumas imagens dos arredores do Congresso Nacional, populares, com suas bandeiras, misturando-se ali aos... Esse fenômeno, que tem uma característica muito brasileira, que são as manifestações culturais, que já se fazem ouvir a muitos palcos instalados pela Esplanada. E a presidente Dilma vai deixar agora o plenário da Câmara. Aí cumprimenta o ministro César Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal. E dirige-se agora a presidência do Senado, acompanhada do presidente José Sarney e do vice-presidente Michel Temer. Mas outro elemento que ela destacou muito acentuadamente é que o Brasil não pode se considerar um país desenvolvido, a que tem que, a meta que tem que alcançar, sem reduzir a desigualdade. Ela acentuou também. Esse ponto é um ponto muito reforçado nesse posto. Ela particularmente, como disse, que o sentido de continuidade do governo dela com relação ao do Lula é exatamente a erradicação do governo. A preservação da matriz desenvolvimentista. O toque feminino foi bastante marcado logo ao início, quando ela falava de, pela primeira vez, a faixa presidencial vai ser depositada sobre os homens femininos de uma mulher. E prestou atenção no tecido, a ceda, a via de amarelo. A ceda, a via de amarelo. Algumas figuras de linguagem, algumas metáforas revelam essa preocupação. A preocupação, ela teve que estender isso para as demais áreas da posição. Até predominantemente masculina, que é para a composição do Congresso. A gente acompanha essa entrevista. Nem 10% dos parlamentares são representantes femininos. Aí está a presidente Dilma, falando com congressistas. Ali está a deputada Benedita da Silva, ex-senadora, agora novamente eleita deputada. E vai, ela vai se dirigindo, portanto, à presidência do Senado, onde fica por alguns instantes, enquanto os chefes de Estado deslocam-se para o Palácio do Planalto, que está muito próximo ao Congresso Nacional, para aqueles que não...